O que é que isto vai dar? O que é que isto vai dar? Uh, lá em cima O que é que eu tenho para trás? O que é que eu tenho para trás? O que é? O que é que eu tenho para trás? Não percebi Está bem, para ter convido depois fazer, não é? Ok, fine, preciso. Ok, ok, ok. Oh, porreira! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ah, apanheita! Há mais tanques? Parece que não. Todo colorido! Se são vocês verdinhos! O que é isto? O que é isto? Uh, o que é isto? Como é que eu limpo a água? Eu queria pintar isto a água, não sei. Tem uma coisa no chão. Não consigo pintar aquilo no chão ou alguma sede. Tem uma água aqui perto? Eu não li a água, ok. É builto. D��o! Tem uma batalha! Por favor... É oração! Não tem ninguém? Não tem ninguém, não tem ninguém. Ah, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ok, ok. Posso estar aqui? Sem grupo de purple Ok Aqui o azul Ali o primeiro Não é uma automática carregar de botão não Tenho de carregar tic 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 Acho que não tenho cor suficiente Ah porque não tenho cor suficiente Por algum motivo eu perdi algum esforço Ludo salta É muito lindo Tenho um fio de uma carreira Ok Comigo vou lá para cima Ah Não A rato aqui Tudo que está pintado Uh, vou pegar aquilo em cima Como é que eu vou subir isso? Talvez por aqui se ele me deixasse Talvez não Talvez não Tenho que ir por outro lado se tiver Ah, por aqui O que é de Zé? Vamos ver contigo Fiquei tudo? O que é que é aquilo? Não interessa Fiquei tudo O que é que é? Fiquei tudo O que é isso? Ok Agora Fiquei sur Não! Não, não, não! Não, não, não! Vamos lá. Ok. Ah, é aquilo? Deixa eu pintar, não quero. Não, não quero! Oh meu Deus! Está bem, pronto, passei, passei. Dá uma volta. Não tinha coisas para fazer. Deixa eu ver o que é que esta quer. Um lado detesto, nos movem. Opa, não deu vermelho! Opa, não deu para você. Opa, não deu muita coisa para você. Não deu nada, não deu nada a seguir. Não deu nada. Opa, não deu nada, não deu nada. Não deu nada. Não deu nada, não deu nada. O que é o azul? Não, primeiro... Oh meu deus! Põe um vermelho mesmo ali no meio. Isto são as coisas um pouco mais difíceis, não? Ah, aquilo não é vermelho, aquele... Oh meu deus! A melhor coisa. A melhor coisa lá também. Foi tua escuta, o quê? A melhor coisa. Então, eu vou lá pra vermelho. Não vejo você! Eu vou lá pra vermelho mesmo! Eu vou lá pra vermelho mesmo! Eu vou lá pra vermelho! Tu consegues me saltar, anda, salta! Não, não é, não é! Oh meu deus! Duro, salta! Eu venho de salta simples! Coisa que eu não consigo muito nem que ela está a saltar! Ah, eu consegui! Estou com um azul agora! Estou com um azul agora! Olha do que ao lado! Aqui está o amarelo! Amarelo onde estás? Estou bem amarelo! Estou tão difícil! O que é que eu vou lá para cima? O que é que eu peguei? Ha! E agora? Tem que ter lá? Uh, ali Não Meu Meu Vou Vou ter que saltar isto Volta sempre para trás Está bem Vou ter que pintar isto 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 Posso pintar isto? Não Vou ter que pintar isto Vou ter que pintar isto Vou ter que pintar isto Saltador O que é isto? E os dinheiros? Sente calor Já matei as lites Vou ter que pintar isto Ah tá! Como é que é que é que é que é o seu? Não E agora? E vês, como é uma progresso? Faltam várias digitas Faltam várias digitas também Faltam um billboard Faltam um? Eu não consigo ir lá para cima Eu preciso pintar a câmara para cima Não Onde está o billboard? Está aqui algum billboard? As vezes eu vou dar para baixo Ele é para cima do Não consigo ir lá para cima do billboard Não consigo ir lá para cima do billboard Faltam três de billboard Faltam três Faltam três O que? Não sei naquele pinhão. Se eu parar de pular nas paredes, eu só preciso chegar lá. Não dá isso. Não está se perigoso. Isso foi meio que tem gente. Não tenho aqui doutreiros. Consigo os doutreiros daqui? Não, acho que não. Não, acho que não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tem certeza. Não tem água. Tem um doutreiros aqui, não estou secado ali, não. Está muito longe para eu saltar, hoje está muito longe. Se pinha mais escorra. O que é isso? Temos que apanhar aquilo. Cai do... É isso? Agora é tudo bem, porra. Espera a seguir. Oh! Não sei nada! Ah, dá-me mais cor. Eu sou muito oriano. Não! Ai meu Deus. Como é que ele apanha no meio do ar? Não está água. Mas ele apanha no meio do ar. Ouvi. Ah, daqui. Ah, está aqui. Ah, está aqui a frente. faltou um é faltou um o que está ali e isso é interessante ah sim, meu irmão, isso é muito interessante